Música Olá, Bom Para Todos, um espaço do cidadão com prestação de serviço e informações do seu interesse. Você pode sugerir temas e comentar esse programa da TVT. Para você, participe. Nosso endereço na web é bomparatodos.tvt.org.br No site da TVT, você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas, depois Bom Para Todos. Escolha o tema do seu interesse. Assista e aproveite. No Bom Para Todos de hoje, vamos falar de um tema que preocupa a sociedade brasileira. A discriminação e violência contra a mulher. A discriminação ainda está presente na cultura e na religião, mas também nas leis e nas relações familiares, econômicas e trabalhistas. Em 1979, a Organização das Nações Unidas aprovou a Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a CEDAV. Esta lei internacional promove e assegura a igualdade entre homens e mulheres. Infelizmente, 25 anos depois de aprovada, ainda existe discriminação em todo o mundo. A Anistia Internacional denunciou recentemente que 36 países têm leis que discriminam as mulheres. Entre eles, a Arábia Saudita, que não permite que as pessoas do sexo feminino votem, e a Nigéria, onde a violência doméstica fica impune. A lei brasileira Maria da Penha, que defende as mulheres da violência doméstica, completou cinco anos. Em relatório da ONU, ela foi citada como um exemplo de legislação pioneira no mundo. É uma conquista, mas ainda falta muito. Aqui no Bom Para Todos, vamos conhecer o que os movimentos sociais estão fazendo pelas mulheres, o que cada um de nós pode fazer e o que ainda precisa ser mudado na nossa legislação. Apesar da Organização das Nações Unidas decretar, desde a década de 80, o fim da discriminação contra as mulheres, a realidade é outra. Segundo a Anistia Internacional, ela continua a ser praticada de maneira violenta em muitas partes do globo. Vamos acompanhar a luta da motorista de ônibus Manoela, em Angola. Há 18 anos na mesma empresa, Manoela não esqueceu como foi o seu primeiro dia de trabalho. O meu primeiro dia de trabalho aqui foi um pânico. Foi um pânico muito grande. Mas, Manoela, o que é que te deu na cabeça? Escolhia essa profissão? Você que é tão pequena, quer conduzir esses carros grandes. E eu que queria ser famosa. Foi preciso determinação para superar o medo e enfrentar o novo trabalho. Noêmia e Sabina também passam o dia todo dentro dos autocarros. As duas são cobradoras. Conquistam com muito sacrifício um lugar que anteriormente só era ocupado por homens. Sinto-me bem orgulhosa disso, porque não é fácil uma mulher sair de casa a 4h30, que é para ir trabalhar. Os anos de trabalho deram a Manoela valores importantes. Hoje ela é uma profissional respeitada na empresa e pelos colegas. Neste tempo, aprendeu muito como lidar com o público e até mesmo com a Andessa guiada. Mamãe, eu vou casar contigo, eu gosto de ti, tu és bela, tu és bonita. Quer dizer, nós saímos de casa, viemos já preparadas a enfrentar isso tudo. A lei Maria da Penha tirou a violência contra a mulher da invisibilidade. Nunca se falou tanto sobre a violação dos direitos das mulheres como nesses últimos cinco anos. Meu nome é Maria da Penha Maia Fernandes. Eu, como toda mulher, pensei que o meu casamento fosse durar para sempre. Mas em 1983 eu acordei com um tiro nas costas que meu marido havia dado. O site quebreociclo.com.br traz informações sobre a lei Maria da Penha e oferece material para professores usarem sala de aula, que também pode ser utilizado por advogados. O espaço na internet é uma oportunidade de vítimas de violência contarem suas histórias. O site tem apoio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria Nacional de Juventude. Prestação de serviço para você é isso. Aqui no programa Bom Para Todos, na sua TVT. Aqui no Bom Para Todos, estamos aprendendo como lutar contra a discriminação e a violência que atingem as mulheres na família, no trabalho e na sociedade. Está aqui no Bom Para Todos, Arlete Góes Bento. Ela é coordenadora de atividades sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, da Gerência de Políticas para as Mulheres e Questões de Gênero da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Também no estúdio da TVT, é Simoni Mascarenhas. Ela é coordenadora de organização da ONG União Brasileira de Mulheres. Registramos perguntas de várias pessoas sobre o assunto. Fique ligado, as dúvidas podem ser as mesmas que as suas. Por que mesmo tendo uma presidenta, a participação da mulher na política é pequena? Tudo isso no Bom Para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto